Um pouquinho de assunto, gente, tem uma pergunta para fazer para vocês. A gente sabe que participar do debate sobre o futuro das nossas cidades é uma tarefa de todos os cidadãos, certo? Você consegue imaginar, por exemplo, como é que sua cidade vai estar nas próximas décadas? Hoje, especialistas vão discutir desafios sobre o futuro das cidades inteligentes aqui na capital em uma iniciativa do jornal ND. Para isso, vamos conversar ao vivo com um dos palestrantes, o Ângelo Arruda, que é arquiteto e urbanista. Oi, Ângelo, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder falar sobre cidades inteligentes e sobre futuro. Como é que a gente faz para responder essa pergunta, Ângelo? O que esperar desse futuro? Olha, a gente tem várias formas de responder essa pergunta, né? Se a gente estiver falando de Florianópolis, eu te digo que os meus estudos indicam que daqui a 60 anos, ou seja, no ano de 2082, a gente vai chegar a um milhão de habitantes. Então, a gente tem tempo suficiente para planejar a nossa cidade, do ponto de vista de infraestrutura, mobilidade, habitação, saneamento, segurança pública, para que a gente não passe pelo sufoco que a gente está passando hoje, né? A falta de planejamento em décadas passadas nos levou a essa condição de hoje. Então, a cidade do futuro é a cidade planejada, é a cidade que a gente tem que se antecipar aos problemas que a gente sabe que vão acontecer e de que forma vão acontecer. Cabe a nós, sociedade civil, poder público, poder judiciário, poder legislativo, imprensa, estarmos atentos a tudo isso. Você citou a segurança como um dos itens, né? No evento de hoje, nesse debate, ela vai ser um dos focos, né, Ângelo? Exatamente, exatamente. E a segurança pública, é importante a gente lembrar que nós temos várias literaturas indicando a situação da segurança pública e o urbanismo. Olha só, não é um assunto fácil de refletir, mas existem urbanistas e militares da Polícia Militar e Civil que andaram se debruçando sobre isso nos últimos tempos. E, por incrível que pareça, o terreno baldio, a rua escura, a calçada escura, a baixa movimentação de pedestres no centro da cidade, são as responsáveis pela insegurança da população. E o que é que é isso? Isso é o urbanismo, né? O terreno baldio é o urbanismo, a falta de iluminação idem, a calçada idem e o centro vazio idem. Ou seja, esse casamento de hoje, do seminário, que o ND, comemorando seus 16 anos, está fazendo, e o que eu quero dizer para toda a direção da empresa, da minha honra de estar presente, contribuindo com os meus conhecimentos no debate de hoje, nos apontará caminhos. A mesa está formada por especialistas, colega Dalma, arquiteto, o Valtinho Queerich, o Coronel Gomes, enfim. Então, a gente tem os especialistas hoje à tarde, às 14h30, lá na sede do SEBRAE, transmitido ao vivo pelo canal de vocês, uma forma de a gente discutir o problema, cidades sustentáveis e inteligentes. E a importância dos cidadãos estarem envolvidos nessas discussões, ela é essencial, né? O envolvimento é essencial. Sim, porque quem sofre o problema da insegurança é o povo, né? A cidade inteligente, ela é um processo integrado. Não há cidade inteligente sem a articulação e a conectividade de todos os envolvidos. A população de todas as classes sociais, o setor de tecnologia, administração pública, administração privada, o sistema financeiro, o sistema de segurança pública, né? Então, tudo isso nos leva a buscar soluções que possam contribuir com uma cidade melhor. Floripa tem uma situação invejável dentro desse ranking de Smart Cities, né? De cidades inteligentes no Brasil. Mas a gente ainda tem muito a fazer. Exato, Ângelo. E essa iniciativa faz parte dessas atitudes, né? Para prever esse futuro. Te agradeço muito. Muito obrigado pela participação. É um prazer poder conversar sobre isso aqui no Jornal. Obrigado, obrigado a todos. E esperamos às 14h30, transmitido ao vivo pelo NDTV+, né? Esse debate cidades inteligentes e segurança pública. Muito obrigado, viu? A todos e vocês dessa empresa. A gente que agradece.